É que nós derramamos o nosso coração diante de Ti E Te entregamos todo o nosso amor Te entregamos todo o nosso amor A terra passará O Teu amor não mudará Por Tua graça, pedra angolada Voltou a respirar Que morto parecia estar A escuridão não prevalecerá Por tudo que és, respondemos a Ti com amor A Ti cantamos Jesus, Te amamos Como Te amamos Te adoramos De coração Boas derranzadas O órfão achou um lar O que era perdido Se compreendido Pergui-nos o nosso olhar Pergui-nos o nosso olhar Nos fortalecerá Regeneramos Regeneramos Pela Tua luz Por tudo que és, respondemos a Ti com amor A Ti cantamos A Ti cantamos A Ti cantamos Jesus, Te amamos Como Te adoramos Te adoramos De coração De coração Jesus, Te amamos Jesus, Te amamos Jesus, Te amamos Jesus, Te amamos De coração De coração De coração I don't want to know De coração De coração De coração O nosso afeto Nosso afeto E devoção Rendemos aos Teus pés Ó Jesus Nosso afeto E devoção Rendemos aos Teus pés Ó Jesus Nosso afeto E devoção E devoção Rendemos aos Teus pés E devoção Nosso afeto E devoção E devoção Rendemos aos Teus pés Jesus, Te amamos Como Te adoramos Como Te adoramos Te adoramos Te adoramos De coração Jesus, Te adoramos Como Te amamos Como Te adoramos Jesus, te amamos Como te amamos Te adoramos De coração Com todo o coração, Senhor A ti seja todo o louvor Toda a honra e toda a glória Derramamos aos teus pés Todo o nosso amor Tudo o que somos Porque só o Senhor é digno de receber Nós te amamos, Senhor E cantamos a ti Com todo o nosso coração Amém 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 Amém